O que? Zé, Ana, o Jadson tá falando lá no Corinthians. Antes do Paroímpa das apresentações, nós já vamos com ele, tá? Valeu, Zé. Valeu, Ana. Valeu, gente. Bom final de semana. Vamos lá. Jadson, aqui, no meio. Tudo bem? Tranquilo. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. A primeira pergunta que eu te faço, Jadson, é sobre a mudança de status da apresentação passada pra essa, né? Quando você chegou na primeira vez, trocado com o rival, o torcedor meio com o pé atrás com você. E agora você foi meio que pedido, né? Um torcedor feliz da vida, muito entusiasmado com o seu retorno. Queria que você comentasse como que chega agora a diferença pra outra apresentação que você teve aqui. Olha, eu tô muito feliz de retornar ao clube que eu saí por cima em 2015, campeão brasileiro. Eu acho que foi um ano muito bom pra mim. E pra todos do grupo naquela época. Não esperava essa repercussão da torcida, pedindo a minha volta. Acho que foi bacana. Tô muito feliz. A única forma que eu tenho de agradecer e retribuir esse carinho da torcida é me empenhando no trabalho, jogando bem, fazendo gols, dando assistências. Esse é o meu objetivo pra esse ano e pra isso que eu voltei. Jadson, à sua esquerda aqui, tudo bem? Bem-vindo ao Corinthians, aqui atrás. Tudo bem? Tudo bem. Sobre o seu posicionamento dentro de campo, né? Você era o típico camisa 10, aí com o Tite você começou a jogar um pouquinho mais aberto. Como que você tava jogando na China e como que você pensa em ajudar o Corinthians, né? No meio de campo, que agora joga numa linha de 4, 4, 1, 4, 1. Como que você acha que você pode ajudar e em qual posição que você preferiria jogar? É, nunca tive problema em jogar no meio campo. Já joguei centralizado ali, na frente dos volantes. Com o Tite eu joguei mais aberto, eu tive que me adaptar, as coisas deram certo. Não sei o que o professor Carilli tá pensando. A gente não teve um tempo ainda pra sentar e conversar. Mas eu vou... Aonde for que eu tenha que jogar, eu vou dar o meu melhor. Então, pra mim não tem problema jogar aberto ou no meio. O importante é ajudar meus companheiros e a equipe. Jadson, aqui à sua esquerda, você recebeu alguma proposta de outro clube? E por que você escolheu em voltar pro Corinthians, mesmo sem o Corinthians disputar a Libertadores desse ano? É, teve três propostas, além do Corinthians, né? Que eu tive, meu empresário passou pra mim. Mas, quando eu acertei rescisão na China, eu sempre deixei bem claro pra ele que a preferência era do Corinthians. Eu queria voltar, porque eu me identifiquei com o clube, com a torcida. Então, graças a Deus as coisas deram certo na negociação. Já tava ficando um pouco ansioso. E tô feliz. Tô feliz em voltar a um grande clube. Acho que é um elenco novo, tá em parte de reformulação. Mas vim aqui pra contribuir da melhor forma possível. Aqui, Jadson. Boa tarde. Boa tarde. Você, agora falando um pouco sobre o papel que você desempenhava naquela equipe em termos de grupo. Era uma equipe em que as responsabilidades, as lideranças, elas eram muito divididas. Não só entre os jogadores, mas também com o técnico. Dessa vez, você vê o seu papel, de certa forma, mais importante em termos de liderança. Você já se deu conta de que você vai ser um dos líderes dessa equipe, uma das referências dessa equipe? Olha, aqui no Corinthians tem outros jogadores aqui no grupo que tem uma história bacana. Grupo que tem uma história bacana no clube. Que tem também esse espírito de liderança. Mas eu sei da minha parte, do que eu tenho que fazer. Eu acho que cada um tem que se esforçar, dar o seu melhor. Mas eu sei da minha parte de liderança que eu vou ter também. Então, estou aqui, voltei pra isso, voltei pra ajudar o grupo. Não sou o salvador da pátria, mas com certeza a torcida pode esperar um Jadson determinado e focado nos objetivos desse ano. Jadson, aqui, na frente. Você chega num time bastante diferente daquela equipe campeã que muita gente acabou saindo você, inclusive. Sem o Renato Augusto, mas tem o Fagner e alguns outros jogadores que você já conhecia no elenco. Do que você já teve de contato com o pessoal novo até agora? Como é que você imagina que vai ser a dinâmica entre vocês? Supondo, e muita gente está supondo, que você vai jogar como você jogava com o Tite, pelo trabalho do Carilli ser parecido com o Tite. Então, queria que você falasse qual o contato que você já teve com seus colegas, como você imagina que vai ser essa dinâmica? E se o trabalho do Carilli é realmente parecido com o do Tite? Olha, pelo que eu já bati um papo com alguns jogadores, todo mundo fala que é um grupo bacana de se trabalhar, todo mundo tem um clima muito bom. Isso aí é muito importante, né? Pra quem quer conseguir vitórias, quer conseguir resultados. Então, eu estou feliz, estou esperançoso, porque são jogadores de qualidade que estão aqui. Eu acho que o importante é todos darem confiança, tanto pro grupo, quanto também pra comissão técnica, o Carilli também. É um treinador que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na época do Tite. É um cara super bacana, merece estar onde está. E eu acho que tudo que ele pegou do Tite, coisas boas, ele está trazendo pro trabalho dele. Então, eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar com bola na parte tática. Estou trabalhando mais a parte física agora, mas quando eu voltar, com certeza eu vou conversar com ele e a gente vai trocar uma ideia pra ver o que ele pensa, o que ele pode me usar. Jadson. Aqui, Jadson. A sua direita. Tudo bem? Beleza? Jóia, Jadson. Olhando suas redes sociais, você fez uma publicação recentemente dizendo que, mais uma vez, vai ter que calar a boca de algumas pessoas se referindo à sua pré-temporada. Como é que você está fisicamente e calar a boca, basicamente, de quem e o que está te incomodando, Jadson? Não, isso aí foi uma entrevista que o doutor Joaquim Grava deu. Eu até assisti a entrevista e ele não falou na maldade nessa situação, mas foi uma declaração infeliz dele. Mas depois a gente conversou tudo e a gente não teve problema nenhum. Eu acho que foi uma questão de... Porque eu não tinha nem assinado com o Corinthians ainda ali naquela situação e as pessoas já estavam falando ah, pô, o Jadson não está em forma. Pô, mas que jogador que vem de férias? Ainda mais eu, que estou desde novembro sem atuar. Vinha treinando, mas não é da mesma forma quando você está treinando no dia a dia com jogadores. Então, isso aí acabou me irritando ali na hora. Até falei com o meu assessor, Serginho. Acabei colocando lá. Mas algumas pessoas, às vezes, fazem alguns comentários maldosos. Então, pegou ali a entrevista do doutor Joaquim Grava, pegou um trecho e colocou lá. Então, fiquei chateado e por isso postei. Mas sempre tratei todos os jornalistas, todo mundo muito bem. Abri a porta da minha casa para fazer matéria, coisa que eu não fazia. E sempre tive, mesmo com as críticas, eu sempre respeitei as críticas no momento e trabalhei em cima disso para poder melhorar. Então, ali no texto, às vezes, eu acabei generalizando um pouco. Então, é para deixar bem claro, algumas pessoas. E, às vezes, algumas pessoas também, as pessoas que, às vezes, se sentiram ofendidas, só tem que pedir desculpa, porque não é para todo mundo. É para algumas pessoas que, às vezes, acabou pegando alguns comentários ali. Mas isso aí faz parte, né? Então, erguei a cabeça, continuar trabalhando e mostrar meu futebol novamente. Jadson, aqui atrás. Aqui. Você pode falar um pouquinho sobre esse trabalho que você vai realizar durante esse mês, o trabalho físico? E também, você é um jogador experiente, mas ainda tem uma ansiedade, assim, nesse período de voltar a jogar? Olha, estou há algum tempo parado. Acho que o importante é ter uma base de treinamento para depois não acontecer lesões durante a temporada. Então, já conversei já com a comissão técnica. Eles estão fazendo um trabalho especial, mas eu estou treinando dois períodos, desde quando eu cheguei, que eu assinei, e estou me esforçando ao máximo. Agora, a questão de quanto tempo vai demorar, isso aí vai depender muito da forma que estiver evoluindo as coisas. Espero que seja o mais rápido possível. Por mim, pela vontade, né? Eu já ia para o jogo amanhã, mas eu sei que as condições físicas não são as melhores. O Jadson, aqui, ó. Já aqui, ó. Na sua primeira passagem pelo Corinthians, demora um pouquinho para você realmente pegar a sua forma, melhor forma. Nessa volta, você acha que você vai logo, que vestir a camisa do Corinthians, voltar realmente na sua boa forma física, jogando bem, ou vai ter que demorar um pouquinho, ainda mais que um novo técnico? Olha, eu estou me esforçando dentro de... nos treinamentos e também fora. Então, eu acho que dar uma previsão é difícil, mas eu quero estar atuando, eu quero estar treinando na parte tática, junto com meus companheiros, o mais breve possível. Então, eu acho que a questão do comprometimento com o grupo, com a comissão, com a instituição que confiou no meu trabalho, eu estou me esforçando da melhor maneira. Ô Jadson, boa tarde. A história recente mostra, aqui mesmo no Corinthians, que a segunda passagem de alguns atletas, nem sempre tem o mesmo sucesso da primeira passagem. Foi assim com o Elias, que acabou sendo campeão brasileiro, mas não era titular absoluto, e o Christian está aí, nem inscrito para o Campeonato Paulista foi. Para você, é um desafio maior realmente, essa segunda passagem? É mais complicado? Olha, eu acho que pela imagem que eu deixei em 2015, pelo título, acho que a torcida está esperançosa, está querendo, acho, ver o meu futebol, que eu mostrei em 2015. Eu acho que em 2015 foi um ano especial para mim, para o grupo, então, nesse ano que eu voltei, vai ser um desafio. Então, vou me entregar nos treinamentos, nos jogos, para ter o melhor desempenho possível e dar alegria para a torcida. Jadson, aqui a sua esquerda de novo. Em certo momento da sua negociação, chegou a ser noticiado que você teria pedido luvas de 10 milhões, salário de 650 mil, e a torcida teria se revoltado nesse momento. Chegou uma outra informação, que também você nunca pediu esses valores. De fato, isso chegou a ser pedido ou não? Cara, a questão da negociação, as pessoas, às vezes, saem algumas notícias, e tal, e, às vezes, nem são verdadeiras. Então, nesse momento que eu acabei vendo essas notícias, eu preferi ficar quieto, esperar terminar tudo, mas são coisas de negociações. Acho que cada atleta tem o seu valor, e eu tenho o meu valor. Meu empresário, em nenhum momento, ele chegou a falar sobre isso daí, de valores. Não sei de onde que saiu isso daí, mas pode ter certeza que eu abri mão de dinheiro para voltar para o Corinthians. Então, era uma vontade minha, ele já sabia disso. Então, voltei, estou feliz aqui, e agora é focar no trabalho. É isso aí, vamos lá. Jadson já está aqui, esse momento esperado, já vou dar as boas-vindas para o Jadson de volta para o futebol brasileiro. A gente queria saber de você, desse retorno mesmo, o torcedor está ansioso, o médico Joaquim Grava disse quando você voltou, há uma semana atrás, que estava com 4 quilos acima, e também disse que a previsão seria de um mês para esse retorno. Queria saber em que ponto você está desse recondicionamento, e quando que o torcedor pode esperar de volta vestindo a camisa do Corinthians na arena? É, que nem eu disse aqui, né, agorinha, venho desde novembro sem atuar, eu acho que todo jogador acaba ganhando um pouco nas férias, não fica em forma, isso aí é normal. Agora a torcida pode ter total confiança que eu vou me esforçar ao máximo dentro e fora de campo para ganhar minha forma física o mais rápido possível. Eu acho que a questão de tempo, de quilos, isso aí é irrelevante, eu acho que o importante é estar bem, treinando bem, que isso aí, daqui a pouco eu estou em forma, estou com meus companheiros, estou ajudando o Corinthians, então eu estou com esse pensamento agora. Muito bem, você acompanha aí um trechinho da entrevista do Jadson, como ele já começou a responder perguntas repetidas, a gente já pode voltar, né, já pode começar a tocar o nosso barco aqui. O Jadson, inclusive, é tema do nosso Paroímpa, mas o Paroímpa hoje é múltipla escolha, tá? O Paroímpa hoje é... Tem números primos? É comparativo e não tem nenhuma das anteriores, tá? Que é aquela que vocês mais gostam. É uma comparação entre contratações recentes, outra delas, o Prato, que, como anunciou o Caio Ribeiro, realmente fechou com o São Paulo, já deu entrevista com a camisa do time. Vamos ouvi-lo. E aí